Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite meu querido, minha querida Estamos iniciando a palavra do dia para mim e para a sua vida Deus tem uma palavra de conforto em nosso coração E a palavra do dia hoje é, toca na aula de Jesus Se você somente tocar na aula de Jesus, na festa de Jesus Você verá o milagre acontecer dentro da sua casa Essa passagem me faz lembrar daquela mulher de frutos de sangue Aquela mulher que derramava sangue por 12 anos E ela somente creu, crê, teve fé Que se tocar na aula de Jesus, ela seria curada Eu não sei qual é o milagre que você está querendo hoje Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje Mas eu sei de uma coisa Se você somente entregar os seus problemas, a sua dificuldade Aquilo que mais está te aborrecendo Na mão de Jesus, em Jesus Cristo Você pode ter certeza Ele tira o fardo pesado das suas costas E coloca um fardo leve Para você carregar Ei meu querido, minha querida Talvez você não está entendendo Você tem que entregar os seus problemas para Deus Diga para Deus que você tem um grande problema Diga para um grande problema que você tem um grande Deus Porque só Deus pode resolver os seus problemas Só Deus pode ajudar Eu não posso te ajudar O pastor não pode ajudar Só o padre não pode ajudar O seu próximo não pode te ajudar Poder pode Mas você vai ficar endividado com eles Você vai ficar devendo eles Mas com Deus não Se você entrega na mão de Deus Deus mais o fará Porque para Deus vale De graça dai E de graça recebeis Porque Deus nos ama como filho E nós somos filhos de Deus Que você possa ficar com essa mensagem em seu coração Fique em paz Voltando no próximo dia Com a palavra do dia Com a palavra do dia Com a palavra do dia